O Rio apresentou a sua torcida o novo uniforme, que será usado em 2015. Eliseu Aguiar, presidente do time Tricolor, deu detalhes desse novo projeto. Dentro do planejamento que foi feito e está sendo executado pela diretoria, esse é o momento final, antes da estreia, já que vamos estrear nessa próxima terça-feira, diante do Botafogo da Paraíba. Então é uma motivação a mais, nós fechamos com uma equipe de renome nacional, que é a Cancha, que já veste alguns clubes do futebol brasileiro, e a nossa expectativa era exatamente essa, de podermos fazer com que o River também possa esboçar essa reação de profissionalismo e trazer grandes marcas para a sua camisa. Com o lançamento da nova camisa e da nova fornecedora de material esportivo, o torcedor do River vai ter que esperar até o dia 15 de fevereiro para encontrar as camisas nas lojas. Estamos com a informação da própria Cancha de que, do dia 15 e 20 de fevereiro, as principais lojas de material esportivo já vão estar recebendo, e aí o torcedor já vai ter acessibilidade a essas camisas. E o mais interessante em cima de tudo isso é que um percentual dessas camisas, elas vão ser destinadas ao público. Com a apresentação do novo uniforme, os diretores do River aguardam pelo apoio da torcida nas arquibancadas. Com o início da Copa do Nordeste, os empresários que apoiam o River apostam suas fichas na marca tricolor dentro do futebol brasileiro. A nossa ideia foi justamente colaborar com o futebol bieliense, que entra num novo cenário, participando da Copa Nordeste pela primeira vez. Acreditamos que, com o apoio de outras marcas, juntamente com a nossa, possamos colaborar para o sucesso do River, que é o time que tem a maior quantidade de títulos no campeonato bieliense e representar bem nosso futebol. O lançamento do novo uniforme para a temporada de 2015 agora vai depender dos jogadores dentro de campo. Amanhã começa a Copa do Nordeste para o River, em João Pessoa, na Paraíba, contra o Botafogo. Mas se depender dos atacantes Eduardo e Barley, o futebol bieliense, através do River, será muito bem representado na Copa do Nordeste. Tentamos fazer o máximo para o River, para o objetivo de adotar a nossa passada durante o mês do trabalho, e essa foi a primeira, essa foi a primeira.